O coração, ai, os olhos, são dois amigos que há, quando o coração está triste, logo os olhos dão sinais. O coração, ai, os olhos, são dois amigos que há, quando o coração está triste, logo os olhos dão sinais. O coração, ai, os olhos, são dois amigos que há, quando o coração está triste, logo os olhos, são dois amigos que há, quando o coração está triste, logo os olhos dão sinais. O coração, ai, os olhos dão sinais. O coração, ai, os olhos dão sinais. O coração, ai, os olhos, são dois amigos que há, quando o coração está triste. O coração, ai, os olhos dão sinais. O coração, ai, os olhos dão sinais. O coração, ai, os olhos dão sinais. Se louco ao fim, em tempos que já falavam, o sobral foi o jardim.